O Botafogo vai ao mercado, traz o Cuiabano, que é isso, o Grêmio não quis. E ele entra e joga bem em vários jogos seguidos. Aliás, o Júnior Santos jogou de lateral no Carioca com o Thiago Nunes. Mas podendo evitar é bom, deixa ele aí, né? Deixa ele aí, porque aí está perto do gol, está... Ele é um cavalo com habilidade. É um profissional, tem que ser um provedor para a defesa. Eu ando isso aí, correndo na tua direção. É, o cara vem correndo na sua direção com aquele porte físico e você sabe que ele vai saber o que fazer com a bola. Isso. Quando chegar em você. Ele joga e sai pelos dois lados. E ele sai pelos dois lados. E o Grêmio perdeu mais uma. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Inscritos e não inscritos do canal Namirra do Futebol, deixa o joinha e o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva, créditos ao Redação Esporte TV da Globo. E o assunto agora é a derrota do Grêmio, que mandou o mando de campo para Cariacica, onde fica próximo do Rio de Janeiro. E a torcida, com certeza, em massa, em peso, foi para o lado do Botafogo, que teve até mosaico. E o Grêmio amargou mais uma derrota, que Renato Gaúcho saiu cabisbaixo, desanimado, e revolta torcedores tricolores dos Pampas. E com boa atuação, Júnior Santos, que foi comparado como um cavalo com habilidades, pelo repórter inglês Tim Vickery. E é isso aí, sem enrolações, vamos para o vídeo para ver o que eles falaram sobre esse grande jogo aí, que o Grêmio perdeu mais uma. Agora a gente vai falar, mostrei ali na tabela, né, do time que aproveitou os empates de todo mundo que estava ali em volta, ganhou o seu jogo e pá, ficou isolado na liderança do campeonato. Diogo, Olivier, se junta a nós para falar desse Grêmio e Botafogo, né? Mando do Grêmio, jogo em Cariacica, e o combinado, aliás, com o elogio do Renato Albotafogo, é de que o jogo de volta não seja no Newton Santos. São dois campos neutros. É, o Botafogo jogaria provavelmente em Brasília, né, Diogo? Acho que o próprio Renato mencionou Brasília, onde haverá a presença do torcedor do Botafogo. É, eu falo neutros porque ontem tinha mais torcedor do Botafogo e provavelmente em Brasília também tinha mais torcedor do Botafogo. Mas o Renato considera que tem a vantagem de não jogar no gramado sintético. Enfim, nesse sentido, né, do mando de campo está todo mundo satisfeito. No sentido do jogo, o Grêmio levou a pior. Diogo, bom dia. Bom dia, bom dia, Barreto, bom dia, Tim, bom dia, Martim, bom dia pra todo mundo. O torcedor do Grêmio, até sobraram, assim, algumas críticas em relação a essa questão da troca do mando de campo. O Renato, como disse, já elogiou, elogiou várias vezes, algumas vezes, quando ele fez uma crítica mais contumaz aos clubes que não foram, assim, acolhedores a essa ideia de mando de campo, dois campos neutros. O Renato já tinha elogiado bastante o Botafogo. Mas há quem critique que o Grêmio talvez devesse ter tentado jogar em Curitiba, jogar em Caxias do Sul, no estado de Centenário, em outro lugar em que o fator local pudesse ser mais forte com torcida, né? Porque acabaram ficando, embora não jogue lá no tapetinho, dois jogos em que vai ter mais mando de campo, vai ter mais torcida, perdão, da equipe do Botafogo. Mas o Renato entendeu que o gramado sintético era fundamental nessa maratona, né? E aí o jogo aconteceu, o Grêmio completamente desfalcado, né? O time, a defesa, toda a linha defensiva, inclusive o goleiro Kaique. Aí uma decisão do Renato, né? De fazer rodízio com três goleiros, algo curioso, assim, mas se imaginava que o Marquezine seria o titular, depois que ele foi bem na Libertadores, mas o Renato começou a fazer um rodízio com o Rafael Cabral e dessa vez com o Kaique. O time todo, como eu disse, a defesa toda reserva, alguns por suspensão, o Kahneman suspenso, o Mike jogou no lugar do Reinaldo porque o Reinaldo veio de lesão, várias partidas em sequência e assim por diante. Os jogadores que estão na Copa América, o Vili Assante na Copa América, Soteudo na Copa América, Diego Costa, lesionado, um Grêmio bastante desfalcado e, enfim, a gente já fala bastante aqui, há algum tempo já, o Grêmio quando tem que usar time misto ou time reserva, sofre, o rendimento cai bastante. O Grêmio vai correr aí na janela para entregar ao Renato um substituto à altura do Diego Costa ou que possa dar mais resposta que o JP Galvão, a mesma coisa, um substituto para o Cristaldo que está jogando todas as partidas e cansa, não consegue dar a mesma resposta. Enfim, o Grêmio acabou, até não foi uma partida tão falha em termos de finalizações do Grêmio, mas isso acaba se repetindo, o rendimento no segundo tempo cai um pouco, não é a mesma coisa e o Grêmio vai acumulando episódios em que não vence, entrou na zona do rebaixamento, claro que tem dois jogos ainda para fazer, mas é aquele asterisco que para você sair da situação ruim tem que ganhar os dois jogos, um deles é contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, o outro é contra o Criciúma em casa, daí é onde quer que seja a casa do Grêmio, mas o constrangimento de estar ali na zona do rebaixamento com cinco derrotas em sete jogos é uma realidade que o Grêmio vai ter que trabalhar, mas o Grêmio está apostando demais na janela de junho. E a partir da entrevista do Renato no segundo turno, porque o Renato numa das entrevistas assertivas do Renato, ele disse que o primeiro turno é isso aí e no segundo turno o Grêmio vai ter que buscar essa diferença no Brasileirão. Ontem fora de campo tinha bem um retrato do que é essa situação extraordinária de Grêmio e Inter, o Juventude pode mandar os seus jogos agora em casa, a torcida do Botafogo fez um mosaico fora de casa, o jogo tem o Grêmio como mandante, mas a presença do torcedor Botafogo era tão grande e a torcida tinha tanta certeza de que ia ocupar esses espaços que deu para fazer um mosaico, está virando uma tradição no Newton Santos, a torcida do Botafogo está ficando marcada por esse tipo de homenagem aqui, porque nos mosaicos muitas vezes também tem jogadores do passado que são homenagens, os mosaicos têm temas, então a torcida fez esse aí no jogo de ontem, acho que é uma amostra de como o Botafogo estava se sentindo em casa, agora é curioso porque o técnico do Botafogo mais de uma vez já falou eu não quero dar peso a essa história de jogar em casa ou fora de casa, tem que jogar bem nas duas situações e é um momento muito interessante para esse Botafogo líder do campeonato porque a única perda para a Copa América é o Savarino, um jogador que não é titular absoluto, ele está num rodízio ali, até chegou para ser um pouco e depois... mas ele está entre as principais opções do Arthur Jorge mas não é aquele cara não é o Júnior Santos vamos dizer assim o Botafogo hoje perdeu o Júnior Santos lógico que tem as eventualidades já é fim machucado o Tiquinho não jogou porque perdeu o pai foi até homenageado pelo Júnior Santos no momento do gol com as eventualidades todo mundo vai ter que mudar mas o Botafogo só tem uma perda para as próximas... agora são oito que faltam, né? sete sete já já foram duas com os convocados então assumir a liderança nesse momento e ter a convicção de que o seu time está inteiro está preservado é uma combinação bem otimista, né? para o torcedor do Botafogo eu acho que... vai lá vai lá não, não não porque a diferença do time do ano passado que a essa altura liderava o campeonato para a surpresa de todo mundo, né? assim, como o Botafogo foi parar lá em cima depois o Botafogo se consolidou mas hoje não hoje parece... qual é o melhor time do Brasil? é o Botafogo foi ali que surgiu a piada que depois o próprio torcedor incorporou do elefante que sobe na árvore, né? muitos torcedores rivais falam assim ah, isso aí é que nem um elefante quando sobe na árvore daqui a pouco vai ter que descer e o próprio... depois o próprio torcedor do Botafogo começou a usar imagens de um elefante numa casinha lá no alto da árvore confortável é, porque assim ontem nem foi uma atuação brilhante do Botafogo assim de pagar o Grêmio mas foi muito... é... muito direto assim muito de imposição mesmo de ganhar na... não... não subjugar o Grêmio o tempo inteiro mas quando teve as oportunidades matou o jogo correu até poucos riscos foi muito... uma atuação muito... muito... certeira do Grêmio do Botafogo ontem desculpa eu acho que aquele mosaico é uma amostra que a torcida agora superou o trauma de ano passado sim eu acho que classificar na Libertadores foi fundamental sim, chegar na fase de grupo fundamental por isso quando perdeu foi goleado em casa primeiro jogo contra Júnior pouca gente no estádio e você está assim e tem perigo aí mas isso agora ficou totalmente superado a gente tem uma impressão de um clube não somente um time de um clube que construiu em cima daquilo que conseguiu ano passado e superou todos os... aprendeu dos erros isso e agora futebolisticamente tem um time com o repertório mais rico interessante esse time de Botafogo é o técnico parabéns pra ele o trabalho dele tem sido muito bom inclusive uma decisão que ele fez o Jorge que foi o goleiro né o que é Gatito Fannanis era goleiro nos primeiros jogos dele e sem fazer nada de errado nada de errado ele foi o jogo em casa contra o universitário final de abril ele colocou o John eu lembro que estava lá no estádio quando o... não Gatito está machucado então está no banco então foi uma grande decisão uma decisão corajosa uma decisão que poderia está errado em vez disso a atuação de de John ontem lembra um pouco a atuação de Lucas Perry fora contra Grêmio o ano passado Arthur Jorge esteve aqui para falar no Seleção EsporteV e eu me encontrei com ele no camarim Marcelo Correia estava ali fazendo uma entrevista para ele fazer uma perguntinha e a pergunta que eu tinha era sobre esse tema que a gente às vezes levanta aqui que ele faz parte de uma leva de treinadores que chegaram sem questionar sem reclamar das características básicas do futebol brasileiro de ter muito jogo enfim essas coisas que a gente está sempre falando viagens longas gramados ele o Zubeldia e o Milito os três no trabalho lógico a gente olha para o trabalho o trabalho está dando resultado rapidamente mas também na postura nas entrevistas nenhum deles traz esse tema porque assim o Atlético podia estar indo bem o Zubeldia podia estar invicto mas toda a coletiva uma reclamação o Abel por exemplo que é ultra vencedor não perde uma oportunidade de reclamar e tem razão nas reclamações não, não e são reclamações que a gente também traz para cá aliás a minha coluna de ontem no Globo é sobre isso estava falando dos 20 anos do Redação e como é o nosso desafio de lidar com temas que muitas vezes não avançam a gente às vezes sente que está falando sempre a mesma coisa mas por quê? porque elas não mudaram elas continuam iguais e a gente continua criticando porque não concorda com elas enfim e aí não sei se dá para falar em pessimismo do Renato ou com a assim pareceu pareceu abatido assim o Renato que sempre é o cara que olha para frente puxa para cima ontem o Renato pareceu muito pessimista né Diogo? é sabe que o Renato ele está recebendo algumas críticas por esse discurso exatamente que você referiu Martim de uma espécie de conformismo diante de tudo que aconteceu que a gente sabe que aconteceu obviamente os efeitos a gente nem tem condições de entrar ali na cabeça dos jogadores tanto tempo fora de casa jogando sempre com torcida contra e sem poder ver familiares enfim aquilo que a gente já discutiu fartamente de tentar tratar essa é a crítica né de tentar dentro do possível tentar tratar com esse mundo real que está posto né de uma outra maneira né o Renato sempre foi um cara vencedor otimista mas desde o princípio vocês vão lembrar desde o princípio quando o cenário era pior ainda o Renato foi o primeiro a baixar régua o Renato foi o primeiro a falar naquela questão do rebaixamento que depois foi uma página virada ele foi o primeiro a baixar bastante a régua né da exigência nesse primeiro momento né então assim ele não está sendo incoerente ele não está dizendo isso agora né a novidade é o primeiro turno é isso aí claro que ali tem uma frase obviamente né talvez o Renato não estivesse querendo dizer exatamente aquilo porque se o Grêmio continuar nesse aproveitamento no primeiro turno no segundo quando tiver casa o rombo vai ser muito grande para tentar tapar de novo quer dizer o déficit de pontos vai ser muito grande talvez nem seja suficiente mas o que o Renato me parece que ele quis dizer e a gente já vê isso no cenário do Inter também que vamos falar daqui a pouco é de que o fator local realmente é terrível não ter jogo em casa é muito é um prejuízo muito grande o esforço que Inter e Grêmio estão fazendo assim em três turnos para a Arena e o Beira Rio serem colocados o mais rápido possível é enorme o Grêmio depois dessa pequena maratona mais uma né maratonas e anda maratona teve o jogo de ontem agora vai a Fortaleza no meio da semana aí depois tem só o Grenal tem mais essa né o Grenal 4-4-2 o Barreto um Grenal duro para Inter e Grêmio depois o Grêmio tem o Atlético Goianiense e a partir daí o jogo com o Atlético Goianiense é em Goiás a partir daí a ideia é jogar só no Rio Grande do Sul se não tiver Arena joga no estádio Centenário em Caxias do Sul ou no estádio Alfredo Jacone negociando com o Juventude mas a ideia é não pensar mais em logística e tentar jogar o máximo possível no Rio Grande do Sul para ter torcida e a partir daí tentar buscar esse déficit de pontos mas a questão central do Grêmio que já vinha de antes vamos lembrar que o Grêmio se recupera na Libertadores vencendo jogos mas ele se atrasou na Libertadores antes da enchente é essa a questão do elenco o Grêmio já tem Gemerson para estrear tem que esperar a janela 10 de julho tem Rodrigo Caio que está fazendo uma mini pré-temporada o Grêmio vai atrás de alguns jogadores porque o rendimento cai bastante isso é uma constante dos jogos quando o Grêmio tem que buscar alternativas que não seja o time titular então a janela e o fator local esse é o plano do Grêmio ideal janela mais fator local tentar recuperar esse prejuízo no Brasileirão me chamou a atenção no jogo de ontem e já tinha me chamado a atenção contra o Flamengo o fato de que o Grêmio não abdica do ataque e permite muito espaço a quem lhe ataca é um problema já era um problema do Grêmio no ano passado que foi uma das piores defesas do campeonato e esse ano por vários por mil fatores continua aí os gols com espaço espaço para correr espaço para pensar é nessa linha o Flamengo se beneficiu disso é nessa linha que tem o questionamento hoje no GE.globo de que talvez o Renato tenha que pensar em mexer no time e escalar de outra maneira talvez para ser um pouco mais cauteloso para preencher melhores espaços é isso? Olha você sabe que a ideia do Renato é sempre jogar com dois ponteiros a gente sabe disso um centroavante um meia central no mínimo dois ponteiros ele até tem tentado fazer isso porque o Grêmio pode jogar por exemplo com Pavon e Gustavo Nunes Barra Soteldo tem o Natan Fernandes que é um velocista também o Grêmio aposta demais esses dois meninos Natan Fernandes e Gustavo Nunes mas o Renato tem optado às vezes por Galdino quando joga como estudiante o torcedor critica muito é aquela relação do torcedor com o jogador que é mais operário para o time mas o Renato tem tentado fazer isso inclusive é que de fato ele não tem tantas opções o Cristaldo é o único armador o Cristaldo chegou a ser reserva em algum momento que ele não estava tão bem aí o Grêmio tentou encontrar uma alternativa não foi possível tem outras questões que são do elenco mesmo o Grêmio sempre teve Jeromel e Kahneman que são zagueiros de velocidade no mano a mano eles eram hegemônicos sempre o Grêmio jogava no campo do adversário trocando passes se perdia a bola havia uma ligação direta do adversário mas tinha Jeromel e Kahneman dois zagueiros com muita velocidade hoje eles não tem a mesma velocidade até o lance do segundo gol é claro o Jeromel não tem aquela leitura rápida que ele tinha para antecipar aquela bola que terminou ali no belo gol do Júnior Santos então tem alguns jogadores que não tem mais a mesma capacidade alguns o Cuiabano por exemplo que fez o primeiro gol o Grêmio achou que não era um jogador para o plantel liberou para o Botafogo acabou acontecendo o gol do Botafogo enfim é uma série de questões mas esta é algo assim que eu se vocês querem a minha opinião duvido que o Renato vá fazer um time só de reação o Grêmio até nos jogos não tem mais posse de bola que o adversário mas ele sempre é um time que com a bola tenta atacar não é a lógica do Renato fazer isso acho difícil que ele faça Júnior Santos que faz o gol da vitória do Botafogo aliás foram dois gols não comemorados ontem o Cuiabano em respeito ao Grêmio onde foi revelado e o Júnior Santos faz aquele gesto que eu já mencionei aqui de se ajoelhar botar a mão no escudo para fazer um carinho do Tiquinho Soares que perdeu o pai mais um gol bonito do Júnior Santos ontem sim o Tiquinho joga o Júnior Santos mais centralizado mas e faz um gol de centroavante e tem se saído bem em todas as funções sim o Botafogo já jogou com quatro atacantes que temporada né e o Botafogo que repertório assim né o Botafogo faz gol de tudo quanto é jeito basicamente com o Arthur Júnior é e o Júnior Santos parece o Júnior Santos é o que personifica isso aí dessa característica do time né e ele vai suprindo faltas desculpa o Tiquinho já teve fora também por lesão né já mencionei aqui o Jefinho né que seria uma das opções para jogar mais aberto o Eduardo voltou ontem voltou ontem entrou ao longo do jogo o outro o outro desfalque do Botafogo era o Marçal mas aí a outra essa falta o Júnior Santos ainda não precisou suprir mas quem sabe né do jeito que ele tá mas aí o Botafogo vai ao mercado traz o Cuiabano que é isso o Grêmio não quis e ele entra e joga bem em vários jogos seguidos aliás o Júnior Santos jogou de lateral no Carioca com o Thiago Nunes né mas podendo evitar é bom deixa ele aí né deixa ele aí porque aí tá perto do gol ele é um cavalo com habilidade impressionante deve ser um pesadelo para a defesa olhando isso aí correndo na tua direção é o cara vem correndo na sua direção com aquele pote físico e você sabe que ele vai saber o que fazer com a bola isso né quando chegar em você ele joga ele sai pelos dois lados é tá ficando difícil agora para o Grêmio conseguir um ânimo depois das enchentes já antes já não tava jogando bem teve duas derrotas no início da Libertadores conseguiu com muito sacrifício esforço classificar depois de muito empenho Diego Costa jogou muito esse jogo ele não jogou nem o Soteudo nem o Reinaldo teve vários desfalques então tá ficando difícil já entrou para a zona do rebaixamento tá na hora de abrir o olho só tá contratando jogadores velhos agora nos bastidores tem uma conversa que o Grêmio quer contratar o Rudineia ou jogador velho não tem velocidade Jeromel e Kahneman não tem aquela velocidade de antigamente de 2016 2017 tá na hora de fazer uma limpa no elenco do Grêmio se não vai amargar voltar para a Série B novamente deixe seu comentário seu joinha seu gostei se inscreva e até o próximo vídeo e aí